Fala galera o que que está falando aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de brashfield dos inscritos galera e esse galera é o primeiro vídeo aqui de brashfield dos inscritos vamos aqui vamos aqui com essa série galera mas primeiramente eu peço a vocês aí é compartilha nas redes sociais galera esse vídeo aí vocês que não são inscritos se inscreve no canal deixa o like vocês aí para ajudar na divulgação do vídeo vamos que vamos aqui nosso primeiro vídeo aqui da nossa série aqui tão aguardada demorou porque nossa teve dia que faltou faltou internet teve dia que faltou energia nossa teve dia que faltou do quase que não conseguiu trazer esse vídeo de hoje mal consegui vamos que vamos aqui ó galera vou aqui em todos aqui marcar todos os as liga que eu vou fazer aqui sim galera vou disponibilizar o download aí pra vocês na descrição se vocês quiser fazer o download para jogar comigo aí pode fazer o download e se quiser mandar aí já vai olhando jogadores aí que a gente pode futuramente fazer contratações mas eu acho provavelmente a gente não vai precisar agora de fazer contratações de jogadores e sim galera se eu não disponibilizar ainda o download é porque eu vou subir ainda para download porque não deu tempo de subir para download aí e deixar disponibilizado mas se não tiver nesse vídeo está no próximo vídeo então vamos aqui bora aqui para assinar aqui contato aqui com interví-la nosso time porque o brasileiro campeonato brasileiro para ver para se carregar que o negócio aqui tinha que interví-la bora rito está aqui na série b a gente vai começar aqui na série b porque no último a série que está fazendo com ele a gente começou lá também nas na série foi na série 5 série 6 sobre a série b bora continuar com ele fora que eu vou ser o técnico português você de portugal bota aqui ó portugal pronto esse aí agora bora aqui pro jogo aí bora ver como é que vai se sair aqui o negócio aqui deixa eu pular aqui e nossa já teve seleções aqui chamando a gente o brasil a seleção brasileira que chamando a gente será que a gente pode assinar aí com a seleção brasileira e sim a gente na seleção brasileira pode convocar nossos jogadores e para atuar pela seleção brasileira então eu vou assinar aqui contrato aqui para assinar um contrato aqui assumir a seleção aqui brasileira e pra gente joga a copa américa e pronto assumindo ali a gente vai jogar e pela também pela seleção brasileira e aí eu posso convocar alguns jogadores da gente e para atuar aí pela copa américa galera então mais primeiramente eu vou ver quem vai estar jogando melhor pra gente colocar eu não vou poder ficar convocando jogador que não está rendendo aqui na aqui nosso time para a seleção brasileira então bora que o jogo a gente vai jogar e contra o o fluminense nossa estreia aqui pela o campeonato carioca taça guanabara chegou a gente vai pegar o fluminense depois de um batafogo depois de um bangu e por último a equipe do macaé então vamos que vamos calar que nossa equipe ou até o número da camisa que eu bota aqui o leotório aqui pra gente rapidão tem aqui ó é coisa que da diretoria beleza aí boa sorte está dando a gente aí nosso novo trabalho aqui contra a que assumimos aqui novamente o intervino então vamos que vamos para o vídeo não ficar muito grande porque toda vez quando eu começo a série sim galera também mudei aqui nossas camisas estamos aí de camisas novas aqui ó botei aqui essa branca aqui botei branca não só mudei os detalhes aqui ó botei os detalhes de verde porque nossa equipe tem verde né galera porque tem a tal antilaranja eu peguei tirou a laranja e botei verde porque a gente tem verde e agora tá combinando aí e também botei aqui a camisa vermelha também que a gente tem aqui o vermelho aqui no nosso escudo aqui tem verde nosso e tem também o vermelho e vou deixar aqui azul que é a camisa especial aqui como se fosse nossa terceira camisa mas tá como segunda camisa aqui vou deixar assim a gente vai estrear contra o contra o fluminense e a gente vai estrear aqui nossa camisa vermelha aí contra eles então bora aqui escalar aqui nossa equipe titular aqui ó nosso time titular esse que a gente vai jogar mas não não vai ser esse ou não deixa eu ver aqui ó eu acho que vou fazer algumas mudanças vou começar aqui com o fabinho com o felipe santos patrick campos pronto esse vai ser o ataque no primeiro tempo ricardinho leandro oliveira aqui é o nosso mil campo é luiz santos bruno belém tem também aqui vitor santos nossos laterais vitor miranda matheus eduardo joão vitor e o nosso goleiro jadson aqui e temos dois três goleiros também aqui é muito bom e também tem nossa base galera bota uma olhada aqui na nossa base nossa base aqui tem nossa tem tudo isso aqui lá tudo isso aqui tem que rodrigo joão vitor daniel matheus de cão ali é diego aragão aragão tem neguinho do borel é do é eduardo felipe maxi bonfim rodei player tem ronaldo batista e tem esse demais aqui analfi tem marcelo tem guilherme tem neilor cunha e nossos jogadores da base futuramente a gente pode subir para o time principal então bora fazer o primeiro jogo aqui nossa gente tá enrolando muito ele só conhecendo em nosso elenco e nosso time então bora para o jogo e contra a equipe do flunense bora tentar estreia com vitória que contra eles isso galera rola bola começa o primeiro tempo ali pelo campeonato carioca e pela taça guarnabara de uma célula e para a equipe já começa ali um empate ali com felipe santos tem um pênalti aqui pra gente bora botar aqui choveu finalização em cabeceio velocidade e finalização vou deixar o ataque o patrick campos aqui para bater nosso pênalti e pode ser 2 a 1 pra gente jogo aí de virada e contra a equipe do fluminense em filme tudo está lá dentro gol e do intervila a gente começa ali muito bem e o primeiro tempo 2 a 1 ali contra a equipe do fluminense ela pode ver o jogo totalmente liberado 8 1 pra cada lado ali as coisas 2 por exemplo as bolas contra 48 o de choveu nosso time tá indo muito bem no jogo nosso time não tá cansado então vão que vão para aí parecer segundo tempo choveu aqui ó passe a nossa velocidade o chão que está mudando aqui o partido de falta que vou deixar ali mesmo o ricardinho porque vão em parecer segundo tempo eles empatam o jogo ali para fazer uma mudança eu vou botar aqui choveu tem jogador de marcação tem esse nelson correr aqui mais outros nossos latéria também de marcação então vou dar aqui meu campo vota que se rafael esse rafael oliveira aqui ó no meu campo pronto só essa mudança no meu campo bom que vamos aí a gente começa a falar mais um golzinho 3 a 2 ele jogam ali eles empatam o jogo novamente vai acabar o jogo assim ficamos aí no 3 a 3 ali contra o fluminense um jogo totalmente quebrado esse primeiro jogo em contra o fluminense bora pegar agora a equipe do botafogo pelo campeonato carioca em pela taça guanabara não sei o que é taça guanabara agora em mudou isso aí eu não lembro que tem isso não em eu só lembro se a gente está jogando só o campeonato carioca você tem também isso aqui ó taça rio fase final do céu que está em esse negócio aqui eu sou novo que saia não conhecia esses campeonatos aqui não mas beleza vão que vão agora contra o bota fogo jogo difícil também é contra o bota fogo e eu acho que o conhecimento que jogou muito bem lá contra o fluminense então vou deixar assim também vão que vão e parece primeiro tempo chovei aqui que esse rafael olivera entrou bem e se se bruno belém aqui jogo bem no jogo é jogo bem 6.7.6 cadê se rafael olivera aqui é entrou o jogo mais ou menos jogo vou deixar bruno belém mesmo aí nesse primeiro tempo bom que vamos aí contra a equipe do botafogo jogo bem demais aqui frip santos para ter que campos também foi um gol de pênalti ali pra gente bora dar uma chance agora aqui ó a abelardo aqui abelardo júnior no meu campo chover 100 pode a chance aqui é jogadores mais forte aqui está aí de titular tem também aqui nossos jogadores aqui do terceiro banco aqui ó tem aqui alguns jogadores aqui também vou utilizar nesse decorrer do campeonato bom que vamos para esse primeiro tempo contra o botafogo e esse galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do botafogo lançar ali pra eles aí o tom e a gente consegue um empate ali com o leandro ele vira muito bom um a um contra o botafogo a gente está jogando pau a pau aqui contra eles o jogo totalmente equilibrado chovei ó nosso time não está cansado eles estão jogando um pouco mais melhor porque também jogando em casa negra a gente tem que se precaver estão jogando equilibrado leve e pelas laterais cara então eu vou deixar assim no ataque tá bem oliveram eu vou botar chovei ó vou deixar assim pouco e parece segundo tempo a um contra a equipe do botafogo para fazer uma mudança que eu vou tirar aqui felipe santos vota aqui ó esse manuel oliveira aqui tem um overall e 40 bora testá lo chovei aqui no meu campo meu campo não tá cansado to gostando de ver nosso meu campo não cansa muito aí muito bom também só jogador só garotada jogando para tirar aqui ó esse vitor miranda aqui botar se nelson correu mudou de lado aqui vitor santos pro outro lado capitão aqui vou deixar aqui com o mais experiente aqui ó mas velho aqui esse nelson que entrou no segundo tempo em vou deixar quem estava já em campo vou deixar aqui com com matheus eduardo aqui é pronto só essa mudança e vão que vão e para esse segundo tempo se restante aí um a um nosso botafogo vai mais um ali com guilherme a gente perde para o botafogo nesse segundo jogo até que a gente jogou bem jogando fora de casa nossa olivira entrou não entrou muito bem mas também a nossa bruno belen não jogou nada no jogo em luiz santos também não jogou bem joão vitor nosso nosso time ao todo aqui não jogou bem nesse segundo jogo agora jogar agora contra a equipe do bangu ele é o líder pai do grupo choc que olha é o líder aqui do grupo p não ele está aqui em terceiro ele está em terceiro está mostrando um ali não sei por que está mostrando um o líder aqui é o botafogo bora tentar ganhar e para a equipe do bangu torcei para o fluminense perder e torcei aqui para o tigre do brasil perder também não sei se o tigre vai pegar a equipe do macaque que está aqui na lanterna bom que vamos encontrar a equipe do bangu aí agora vou jogar aqui de azul é bom jogar de azul agora nesse jogo questão de tom de branco e chover que eu fazer algumas mudanças aqui ó vou tirar bruno belen que não jogou muito bem no jogo daqui rafael olivera será que esse rafael olivera e esse leandro ver a sua irmã eu não sei se tem dois irmãos aqui na equipe eu só sei que aqui tem dois irmãos que o que esse vitor santos e tem também aqui esse cadê o felipe santos aqui ó são dois irmãos aqui ó está jogando de titular e se eu sei maior e se o leandro olivera e esse rafael olivera que eu não sei se são irmãos para ver que a gente vai jogar agora contra a equipe do do bangu vou botar aqui esse manuel olivera aqui de titular agora esse jogo e vou botar aqui patrick campos porque não jogou bem aqui é apelado aqui júnior no último jogo chovei meu campo e seu time no meu campo mudei aqui só na lateral aqui nosso volante aqui na lateral está certinho vitor santos é isso aí esse é o time a zaga também a gente não tem um zagonio muito melhor aqui pra gente colocar aqui no time então bom que vamos aí contra a equipe do bangu é isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra equipe do bangu ali ó manuel olivera ali faz 1 a 0 ali pra gente e a gente tá jogando muito bem foi expulso ali alguém deles ali ó um atacante deles ali leandro chaves ali ele tá indo muito bem no primeiro tempo 17 contra 5 58 posso bola contra 42 deles assim então que vão me para esse segundo tempo a nossa empatar o jogo ali um a menos em campo para fazer uma mudança na bola tá que choveu vou tirar que esse leandro lhe feira bota que ficar um aqui ó no meu campo deixar com chover a nossa impasse vou deixar combater dois falta também e é só essa mudança aí vão que vão aí parecer tanto do jogo nós a gente tá jogando bem ela mas a gente não tá conseguindo fazer gol em nossa gente empate faz um gol no finalzinho ali mano a leveira a gente consegue levar três pontinhos pra casa pensei que a gente não ia conseguir essa vitória muito bom leandro oliveira ele faz seu segundo gol aqui tem dois jogadores aqui com dois cursos aqui que é mano leveira e tem aqui felipe santos aí também dá uma briga boa e no ataque choveu nossos dois lateral nossos dois atacantes pela pela direita tá jogando mesmo só nossos dois pela direita não pela esquerda jogando bem pela direita não tá jogando bem jogo agora fora de casa contra equipe do marca é hora tentar ganhar pra eles e eu acho que vou fazer algumas mudanças eu ver se bruno belen não cadê o café olivera jogo pente o nosso é gosto é só gostei jogou muito bem lá contra o bongo choveu se cadê um dos últimos jogos só esse aqui jogo mais ou menos encontrou bongo ricardo oliveira choveu leandro leveira que o leandro leveira vem atravessando uma faça um jogo uma jogou mal contra o bota fogo mas todo mundo jogou mal contra o bota fogo vem atravessando uma boa fase também aqui leandro leveira choveu luis santos os santos está mais ou menos também se guilherme aqui não estreou ainda choveu aqui felipe santos jogou bem na estreia se o jogo tem uma caída aí deixa eu ver se manuel leveira é pro jogo também jogou mal se o jogo jogou muito bem então vou deixar assim que eu vou deixar assim fazer só mudança aqui ó eu vou botar aqui em fernander assim nossa esquerda também esse clara à direita temos esse igor matos aqui eu vou botar esse igor matos aqui ó no lugar de esse patrick campos vou deixar que se apelar aqui para entrar no segundo tempo bora testar o ataque para ver se joga bem pra ver se ele consegue fazer um gozinho vou deixar aqui ele não deixa combater de fato que serra pra oliveira e eu acho que é só essa mudança e temos alguns saqueira que eu não time vou botar esse felipe gabriel aqui no aquele joão vitor e é só essa mudança e vão que vão encontrar a equipe do macai aí jogo fora de casa e esse galera fã que vamos encontrar a equipe do macai ali zero zero por enquanto vamos que vamos time a gente precisa que dessa vitória aqui contra esse estima de top da gênera então a 0 a 0 em primeiro tempo contra a equipe do macai a gente tá indo bem mas estão ali chutando mais que a gente agora então eu vou deixar acho que o time assim vou fazer uma mudança aqui no ataque bota aqui esse abelardo júnior vou botar aqui abelardo júnior aqui para ver se ele vai entrar bem nesse segundo tempo bom que vão e para o segundo tempo a gente faz um gole com abelardo júnior muito bom a gente faz uma 0 a fazer uma mudança aqui na lateral de volta aqui ó esse nelson correio aqui chove na saca no meu campo também nosso nosso time não cansa muito é muito bom gostei disso aí porque nosso time não cansa muito a gente consegue a vitória e contra a equipe do macai 1 a 0 a gente está aqui em terceiro colocado ali com sete pontos quatro jogos é muito bom a gente está ali com sete pontos e no próximo vídeo a gente pega a equipe do tigre pelo pela taça guanabari então isso galera vou finalizar o vídeo porque no próximo vídeo a gente faz esses outros quatro jogos aí que vai vir pela taça guanabari mas não é só vai faltar um jogo só que ó pra gente tentar essa classificação em contra o filme contra terá que a vaga do fluminense bora tentar e ver se ele consegue se será agora bora e pro jogo bora ver se ele vai conseguir ou não aqui essa classificação o macai é pega a equipe do fluminense então acho que vou fazer esse vídeo aqui também mas não sei galera de uma olhadinha no vídeo nosso vídeo é ficar muito grande então finalizar o vídeo por aqui mesmo próximo vídeo a gente trair esse jogo contra o tigre do brasil então é isso galera vou ficando por aqui pedindo e deixe a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe na rede social galera tchau com seus amigos e até o próximo vídeo fui